olá bom dia a todos então lembra da semana passada que eu fiz a pausa desse hoje aqui olha como que ele está lindo está cada dia maravilhoso meu olha como botou flor e tudo lindo e diferente tudo vermelhinho e magnífico isso aqui vai ser plantado também no chão do quintal mas olha só que lindo então é isso galera só trazendo pra vocês aqui a informação das plantas que eu tenho em casa muito ácero muito sakura também só pra vocês verem tá que lindo magnífico ó que árvore maravilhosa que ela vai se tornar tudo vermelhinho e tudo brotado vou deixar o link na descrição do vídeo quando ela estava semana passada sem nenhuma florinha tá fiz podra normal de folhas de verão agora e ela está assim dessa forma que vocês todos possam ter um bom dia tá agradeço a todos que estão se se inscrevendo e curtindo os vídeos e é isso forte abraço a todos bom domingo uma ótima semana e aí eu tô chorando aqui que eu ia armonar ela mas nem vou armonar nada não não dá nem para armonar nada ainda e aí e aí e aí e aí Tchau.